E vamos agora falar de uma boa ação que aconteceu em Poços de Caldas. Uma funcionária da Circulari, a empresa que presta serviço de ônibus urbano na cidade, encontrou uma carteira com mais de mil reais dentro do veículo. Ela localizou a dona do dinheiro e devolveu a carteira com o dinheiro e todos os documentos. A carteira com documentos pessoais e com mil trezentos e vinte reais em dinheiro foi encontrada dentro do ônibus. A cobradora que localizou deixou na sessão de achados e perdidos da empresa e hoje a carteira foi entregue para a dona. Era o salário de um mês que ela tinha recebido. Primeiramente eu nem tinha achado falta da carteira. Eu senti um aperto no coração a hora que o Robson me ligou falando que a carteira estava aqui. Eu falei assim, nossa, foi Deus. Foi Deus que mandou um anjo para guardar minha carteira porque meu salário estava todo na carteira. E foi um presente de dois mil e vinte. Primeiramente agradecer a Deus e essa... Essa... Esse anjo, né? Que Deus mandou para achar minha carteira. E a circular. Quando eu achei a carteira eu me coloquei no lugar dela. Poderia ser dinheiro meu. Eu sou mãe de família, tenho dois filhos. Aí eu pensei, gente, a pessoa se fosse comigo e a pessoa não devolvesse, né? Então na mesma hora eu até esperei que ela já ia esperar no próximo ponto para pegar o dinheiro. Mas como ela não apareceu, aí eu vim aqui na circular, né? Procurei o Robson e entreguei para ele. Eu queria agradecer a empresa da circular que tem um bom treinamento ao nosso colaborador, será que a gente faz treinamento, a gente preocupa muito com o nosso passageiro. Então a gente treina o nosso colaborador, achou, a gente deu perdido, achado aqui na estação, achou, traz aqui, a gente procura o proprietário, o dono do documento e a gente vai até localizar para a gente fazer a entrega. Como ocorreu dessa vez e outras vezes também que a gente tem achado e entregado, dessa vez surpreendeu um valor alto de mil e trezentos e vinte. A pessoa havia acabado de receber o pagamento e perde, uma colaboradora nossa acha. Isso é muito gratificante para a empresa e ver os colaboradores que a gente tem, que são pessoas dedicadas e preocupam com os nossos passageiros.